A estratégia de refeição lixo para não estagnar na dieta? Em quanto tempo pode estagnar? Rafael, você só estagna na dieta se você estiver fazendo hipocalórico. Então, refeição lixo, eu acho uma estratégia ruim. Se você tem que consertar alguma coisa, aqui está mal feito. Não é? Refeição lixo é isso. É um conserto. É um conserto que uma coisa está mal feita. Você restringe demais, aí você faz a refeição lixo para quê? Principalmente para voltar à função tiroidiana que é atrapalhada por conta da refeição lixo.